Carlos Júnior. Carlos Júnior tá sempre aí, né? Carlos Júnior... Acho que não é paladino, não. 230 mil. Isso aqui vai render, hein? Carlos Júnior, 16. Três anos de live. Ambassator 1. Deve tá mandando GG pra todo mundo, né? Exceção de saco da porra. GG, GG, GG. Carlos Júnior. Será que ele é paladino? Será que ele é paladino? Paladino! Vamos ver. Xbox Live demora pra carregar, né? Puta que pariu. Paladino. Se ele for paladino nível 1... Eu deixo passar. Nível 2 eu vou ficar puto. Nível 3... Paladinozinho ali, mas tá tranquilo. Ai, meu Deus. Ah, tá bom. Tá bom. Nível... Aceitável, vai. Carlos Júnior. Bem-vindo aí ao... Qual é o nome do quadro mesmo? Eu inventei o nome, mas eu esqueço direto. Sua gamertag te condena. Uau, né? Super criativo. Tá copiando o cross, né? Tá copiando... Como é que é o nome lá do maluco? O Diabo Veste Prata. Rise, Son of Romy. Porra, tu não terminou o jogo não, véi. Que porra é essa? Já começou mal, porra. Que merda, cara. Sonic... Ih... Onze conquistas do Sonic. Eu não posso falar muito. Eu acho que eu fiz pouca também nesse... Acho que eu fiz duzentos. Duzentos e quinze. Como é que eu lembro essas porra? Eu não sei, cara. Eu bato o olho no jogo e eu lembro de quanto eu fiz há 20 anos atrás. Grounded. É um jogo de paladilhas aqui, hein? Rick Moranes. SBT. Querida e colhi as crianças. Akane é o gel. Porra. Completou. Tu fez seiscentos e oitenta no Forza Street? Puta, que pariu, hein? Eu fiz quinhentos e eu quase morri. Também eu joguei quatro horas. Você jogou três dias, né? Pau no seu cu. Porra. Aquele câncer que é uma rodinha na biroba. Tá louco, mano. Esse Forza Street aqui é uma merda. Depois eu vou zoar tua foto que eu vi ali. Minecraft Dungeons. Aquele diabo podre, né? Esse aqui eu não aguentei não, cara. Jogou de merda, né? Com os cubos horríveis. GTA V. Inceitável, né? Porque tem muita... 750 de missãozinha extra. É uma merda. Forza Horizon 5. Ele quase fez o 1000G dos campeões. Faltou 10 ali. 10G. Eu acho que eu também tô com menos de 500G nessa porra. É, tô com quase 180. Tamo junto. Tamo junto. Eu vou ter que zoar esse teu chinelo, cara. Espero que dê tempo de terminar o quadro e você não tenha trocado a foto. Porque a sua perninha inchada tá foda, né? Eu vou ter que zoar. Gav, Gav Odds. Eu tô querendo comprar esse game. É da Chilly Dog, né? 1000G em 5 minutos. Vamos ver quanto tempo ele levou. Será que ele deu uma de Marcos Daniel e levou 3 horas? 5 minutos. Caralho! Exatamente 5 minutos. Puta que pariu, cara. Esse quadro é profético, cara. Esse quadro aqui é profético. Planets vs Zombies Garden Warfare. 770. Não vai trocar a foto, hein, cuzão. Deixa a perninha inchada lá que eu vou te zoar. Lego Batman. Qual é, Carlos? Qual é, Carlos? Que porra é essa, cara? Caralho! 100% do Lego Batman, cara. Depois não quer ser zoado. A Winter's Day Dream. Esse aqui ele deve ter visto eu jogando nessa maratona de Gamers Core. Eu vou comprar essa porra. Que ele pegou na sequência esse Vênus aqui, que é 5 minutos também. Tô ligado. Olha lá. Outra. 3 novelinhas em sequência, né? Ih, já tá na... Tá na mamadeira, né? Cake Invaders. Porra, tá na fome, hein. E Football. Porra! Esse aqui foi aquele que eu não... Faltou uma pra mim, né? Eu não joguei? Ah, tá, porra. 5 dias? Ah, vai chutar bola na casa do caralho. Dragon Ball. 610. Melhor que o Abner, né? What Remains of the Defeat. Um dos melhores games indie que eu joguei. Gosto muito. Halo Master Chief. Aí ele, né... Deu aquela bambeada, né? 7000 de Gamers Core. É ridículo nesse... É um monte de conquista bosta nesse... Ai... Entre no Halo 2 no dia 5 de fevereiro. O dia que o Master Chief... É... Cagou dentro da armadura. Ah, pá. Puta que pariu. Eu ainda fiz 1875, só que eu... Eu levei 4 longos dias. Quase 5 dias, né? Pra fazer essa merda. Lego Batman. Puta que pariu. FIFA 18 do 360. 405. Virtua Fighter Final Showdown. 100%. Esse aí é super de boa. Forza Horizon 3. 1080 de 3000. Eu não lembrava que o Forza Horizon 3... Tava dando tanto Gamers Core. É assim, não. Esse aqui... Eu fiz 1435. Ora... Injustice. O primeiro. Acho que eu fiz mais pontos nesse aqui. 505 também. Pra vocês verem que eu tenho essa obsessão de fazer os 500... Pelo menos os 500. Eu faço 500... Drop. Já não é o primeiro game que eu fiz 500, né? 505... Fica variando, né? Forza Horizon 4. 1915. De 3610. Esse aqui eu não fiz tanto. Eu tenho que voltar nele ainda. Chupa DK. Ficou faltando coisa ali. O Forza 7. 100%. Porra, meu. Tudo isso. Eu não fiz aquela bosta online, né? Aquelas online. Aquela de largar em último e chegar em primeiro. Nem fudendo. Motorsport 6. 1255. Eu fiz 1260. Fiz 5 a mais. E fiz o mesmo número de conquistas. Em menos tempo. Menos créditos. E menos créditos gastos. Super Pennis Tales. 100%. Deve ter ouvido o... Vamos! Deve ter ouvido esse... Vamos! Vamos! Pra caralho! Avatar! Olha que cuzão! The Last Airbender. Esse aqui é o clássico, né? 5 conquistas. Você completa o jogo no tutorial. É maravilhoso. Fórmula 1 2020. Faltou... Os quinhentão ali pra ficar bonito, né? Eu fiz 770. Chupa! 12 horas. Você... 24 horas. 30 horas. Você fez menos do que eu. Esses noobs. Conan! Esse jogo do Conan aqui. Tá na retro, mas só tá na live americana, né? Seria um hack slash maravilhoso. Samurai Showdown 3. 800 de 100. Eu não sei se eu completei esse. Eu completei. 30 minutos. Se fudeu. Duas horas e não completou, cara? Que isso? Gears of War 2. 380, cara? Que isso? Eu fiz 820. Você não terminou o jogo no insano, né? Fica completando o Lego Batman. Dá merda. Townscaper. Maca's Guides. Don't touch this button. Esse eu não joguei ainda. Quanto tempo você levou? Completar essa merda. 4 horas. Hora. 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 Puta que pariu, hein? Raylon Infinity. Horizon Chase Turbo. Até que fez bastante. Eu adorei esse game, mas não tive saco pra correr atrás das conquistas, velho. Dungeon Escape. Joguei. Joguinho merda. Batman da Telltale. Pelo menos não é o inimigo dentro. É o Batman puro. Sonic Fighters. FIFA 16. 770. Olha. Ele jogou o Sonic de Taubaté. De PC ainda, hein? Arms Way. State of Decay 2. Batman. Marca. Norris. Uno. Crash Racing. Super Bomberman. 650. Quanto tempo pra fazer 650? Carlos Drummond. 4 dias. Pau no seu cu, meu filho. Tenho 4 dias e eu... Puta merda. Team Sonic Racing. Sim, eu pretendo jogar. Batman Return to Arkham. Eu pretendo... Eu acho que eu já joguei esse aqui, mas eu não... Eu... Fiz 10. Desagradável. Lembrança desagradável. Eu tenho que jogar essa porra. Bom, Fórmula 2019. Turok. Esse eu também não terminei. Jogo complicado pra porra. Injustice 2 eu não joguei ainda. Ele fez 720. Bom, o número... Gears 3... 685 de 2000. Também tá... Eu não lembro quanto... Quanto eu fiz aqui no Gears. Eu fiz... Ah, eu fiz menos ainda. 455. Saiu muita conquista adicional no Gears 2 e no Gears 3, né? Signul. Ele esqueceu de jogar o Update, né? Dos mais 1000 G. Tá dando mais 1000 no PC e tá dando mais 1000 no Xbox. Butterfly, né? Clássicos da Chitilon. Gears 4, 875. Eu fiz... Bem menos do que isso. 650. Joguei bem menos também, né? Metade ali. Mai Mai T. 2000. The Explorer of Night, né? Também. Acho que é da Chitilon, né? Não me lembro. 3000 de Gamerscore. Gears 1, 440. Gears 1 eu fiz bastante ponto. 640. Só não fiz as online. Trophy. Clássico, né? Mega Man de Talbate na base do Password. Sea of Chiefs. Ainda fez umas conquistas ali. Tá dando 3635 o Sea of... Sea of Chiefs. Head Dead Redemption 1. 650 de 1500. Esse eu fiz. Acho que eu fiz mais, cara. Porque eu joguei a DLC 815. Jogaço. Gosto mais desse do que o 2, cara. Human Fall Flat. Pô, ponto pra caramba esse jogo tá dando, hein? 1920 de 2280. O Rabisco Plus. Crime Opera. Aqui é Cracolândia Braba. Space Jam. Esse game tá disponível gratuitamente ainda pra galera, né? É um beatnupzinho. Parece bem legal. Rogue Company. 1000G. Porra. Legal. Subnautica. Esse tem aquele macetinho, né? Eu não sei se ele fez o macetinho. Provavelmente deve ter feito que ele jogou na sequência, né? Se ele fez em menos de... Tem nem zero. É, zero. Ah, bugou a porra toda. Tô ligado. Eu acho que não dá... Acho que não dá mais pra fazer esse macetinho, né? Duas horas. Demorou um pouco ainda. Eu sei que esse jogo tem algum macete aí de fazer 1000G fácil. Alan Wake. Fez exatamente 50% e dropou. Far Cry New Dawn 1000G. Também conhecido como Far Cry PP NNN. Red Dead Redemption 2. Fez bastante pontos. 610. 60%. Plants vs Zombies. 68%. Tá bom. Forza Horizon 2. Aqui faltou, né? Faltou as 10 e 6. Lego Ninjago. Pô, tu gosta de Lego mesmo, né? Lego. Lego Ninjago. Ninja no bago. A capa do jogo, velho. A capa do jogo, mano. Olha a capa que eles metem aqui. É o Ninja com a vassoura. Que bosta. Nem de graça. Eu quero uma porra dessa. Cross the Moon. É o jogo do Cross. 100. 100. 100 reais eu ia falar. 1000G. 1000G. Esse jogo que eu... Eu acho que eu joguei, cara. Eu nem sei. Acho que eu joguei. Eu joguei. Eu levei 5 minutos, cara. Como assim? Porra. Cara, eu não lembrava de que eu tinha jogado isso aqui não, cara. Cross the Moon. Que porra de jogo é esse? GTA San Andreas. 30G. Dropou. Não aguentou, né? O gráfico. Esse ainda é o do 360. Não é esse novo que saiu. Que é pior. O novo é pior do que esse, cara. Um packing. Macas Guides. Loot Hero. É Ratalak esse jogo, né? Esse joguinho é legal que o boneco só vai pra frente. Matando e upando. É legalzinho. Eu gostei desse jogo. Fallout New Vegas. Ele abriu, mas não teve coragem. Viva Pinata. Porra. Não jogou? Adoro esse jogo. Conan Esiles. Ele fez os 1000G e ainda meteu as DLC no rabo do Conan. Puta merda. Castle of No Escape. Ele dropou mais ou menos na mesma pegada que eu ali. Ele fez 100%, né? Tá faltando só o update, né? É, tamo junto. Tamo junto. Só que eu levei 18 e você levou 46. Adoro ver quando as pessoas perdem mais tempo do que eu. More Dark. Esse aqui é da Ratalak, eu acho, né? Também se eu joguei. Gears of War Ultimate, 730. Não lembro quanto eu fiz nesse Gears. Ah, fiz 900. Zero, zero, né? É, nem jogamos. Konami Code. Nem contabilizou o tempo que a gente jogou essa porra. Samurai Shodown, 4. Faltou uma aqui pra fazer os 100%. Tamo junto. Deve ser exatamente a mesma. É, deve ser... Qual foi que ficou faltando? É, deve ser a mesma. High Score. Ganhar 6 consecutivas no High Score. É roubado pra um caralho. Que é dificuldade de fliperama. Overtop. Esse aí... Eu não lembro se eu fiz os 1000G. Eu fiz. Caraca, esse joguinho aqui... Geralmente esses games de corrida de Neo Geo são muito roubados. Payday. 30G. Não aguentou, né? Peidou. Peidou. Yu-Gi-Oh. 3G. 3 conquistas. 390G. FIFA 19, 810. Tá bom. Skate Master Tchecheco. 100%. Joguinho legal. Sonic Generations dropou. Super Sidekicks 2000G. Bom. Cuphead. Acho que ele dropou também, né? E Football. Esse aí ficou... Esse que ficou faltando uma conquista pra mim, né? Que é aquele jogo... Efadon. Spyro. Dropou. Só testou e não aguentou. Mesma coisa que eu. Dead Space 1. Abriu e não jogou. Como assim, cara? O cara faz 1.300 no Lego Batman e não joga Dead Space. Que vergonha. FIFA 16, 700. FIFA 15, 580. FIFA 14, 260. Resident Evil 7, 490. Faltou bastante coisa aqui. Nicole. Não lembro se eu joguei esse Nicole. Joguei. Bebei 39 e ele levou 48. Perdeu 9 minutos da vida. Blade and Edge 1000. Tacorita Meat Fries. 1000G. O cara, quando faz 1000G nesse jogo, nesses games maravilhosos, tem que bater no peito e ter orgulho, porra. Cuphead é o caralho, porra. Tem que ter Nicole. Tacorita Meat Fries, porra. Isso aqui é jogo. FIFA 20, 730. Futebol Pass. 2020, 1000G. Porra. Metal Gear Rising jogou. Fez uma conquista, dropou. Não aguentou. PES 2013. Caralho. Quando o Cristiano Ronaldo jogava ainda no Bangu, né, velho? A capa veio pra caralho. 385. DuckTales. Dropou também. Clash Force. Aí você completa, né? Ratalak ia ser completa. Agora os outros não, né? Puta que pariu. Esse 7... 7... 112 Seed. Eu tô querendo pegar esse jogo. Quanto tempo você levou pra completar? Tacorita Meat Carlos. 54 minutos. Tá bom. Ah. Aquela média. Jinsei. 1000G. Parabéns. Surviving Mars. 1750. Esse tem macetinho, né? Acho que ele saiu do Game Pass. Hellblade. Bom. TekkenTag. Cara, eu acho que o Tekken... Tamo com a... Quase com a mesma pontuação. Acho que eu tô com cento e pouco. Ah não. Quase 80. Fiz mais pontos. Nem lembrava. Puta que pariu. Sonic Mania. Dropei também. Rocket League. Você... Porra. Fez ponto pra caralho no Rocket League. Eu... Eu... Travei nos 1500. Saíram novas... Novas conquistas aí no jogo? Toybox. Turbos. Dropou, cara. Peidou pro jogo do carrinho, mano. Caralho. Eu fiz 785. Ué, o que que ficou faltando aqui, cara? Eu lembrava que esse jogo era fácil de 1000G. Fazer 3 estrelas em todas as pistas. É muito pau no cu. Um milhão de moedas. É muito pau no cu. Os caras fazem o jogo merda e botam umas conquistas cabriocaicas dessa, velho. Tem que enfiar um carrinho no cu. Botar o carrinho na camisinha. Que nem o Jackass, né? Acho que foi... Enfiaram o carrinho no cu do Steve ou... Algum daqueles caras lá e foram no médico, né? Fazer a mesma coisa com os caras que criaram essa porra desse jogo. Meu irmão, isso aí é 1000G. Terminar a campanha estilo Corra com Ryan, pô. Butterfly 3000. Fallout 4. 3 conquistas. Dropou. É, aí você já tá naquela coisa de querer fazer muito Gamerscore. E já não tem mais saco pra se dedicar a um Fallout 4. Plants vs Zombies 235, tá bom? Castle of Noescape 1. Bom, cara. Eu não tive saco pra completar esse jogo, não. Fiz 3400. Fiz 100%. Tá bom. Tá bom. Doom 64. Mas você tem... Reactor X. 4 mil mangos. Bom. Rebol 6 Seed 205. Acho que eu fiz 400 no Rebol 6. Não, 655. Só que você levou 6 horas. Eu levei 1 dia. Tu tá no lucro. Eu fiquei jogando o modo solo. Bullet Beach 50 years. Dois joguinhos que eu gostei muito. Dessa maratona que eu fiz 200 mil de Gamerscore. E foram os melhoreszinhos aí. Tá no meu top 5 de melhores que eu joguei na maratona. E também, né? Os graúdos, né? Que dão 4 mil de Gamerscore. Quantum Break 100%. Parabéns. Acho que eu fiz... Eu não peguei os coletáveis e nem terminei no mais difícil. Eu acho que um dia eu vou revisitar o Quantum Break pra tentar completar ele. Vou clicar aqui só pra ver, né? Eu falei sobre isso no último vídeo também. No primeiro episódio aqui do quadro, né? Mesma coisa. Ficou faltando. Você conseguiu completar em menos tempo, né? Eu demorei mais e fiz menos. Eu me sinto um merda. Parei no Quantum Break, né? Cross Crush. Acho que eu joguei esse game, cara. 1000G. Ezio Collection. Faltou pouco pra fazer 100%, hein? Sega Vintage Collection. Streets of Rage. Isso é de boa. Assassin's Creed 1. Esse eu tenho um trauma, cara. Que eu fiz 100% nele. Aquelas bandeirinhas, cara. Eu nunca... Eu nunca vou me esquecer das bandeirinhas, cara. Bandeirinhas. Coletáveis. Bandeirinhas. Ó. 100% no Odyssey. 100% no Origins. 100% no 2. Você vai ter que voltar a jogar o primeiro e fazer 100% no primeiro também. Você tem obrigação moral. Agora, se você fez 100% no China, no Índia e no Rússia, já sabe, né? Já sabe. FIFA 18. 860. FIFA 17. 785. How to take off your mask remastered. Novelinha japonesa. 1000G. Quanto tempo? Esse eu não joguei ainda. 40 minutos. Tá bom. A novelinha, né? Seguindo o guia. Brothers United. 1000G. Bitnupzinho. Plataforminha, né? Medonho. Sinuca ataque. Esse aqui... Quem compra sinuca ataque a preço cheio, tá na Cracolândia. Já tá queimando a pedra. Balancelote. Vamos ver. Vamos ver se ele caiu na pegadinha do Balancelote. Acho que ele caiu mais ou menos, né? Que eu levei 15 minutos e ele levou 45. Tem um cara nas avaliações desse game que ficou 2 horas e meia e ficou putaço. Ele falou... Esse jogo é uma merda. Tipo, caralho. Ele não sabia que dava pra selecionar a face. Ele jogou 20 faces. Sempre que eu olho a capa desse jogo eu lembro do maluco. The Walking Dead, né? Obrigatório. Guacamile. Esse é o 2, né? Fez 300. Fez pouco. Gravity Duck. Rata Laika. Joguinho maneirinho. 1000G. Inside também, de boa. GTA V. Deu aquela dropada. The Outer Worlds. Dropou. Bonito, né? Gears Pop. Porra! Olha, cara. Jogando quando vai pro trabalho, né? 6 dias. 10 horas. 23 minutos. Eu acho que você é a primeira pessoa que eu vejo que fez tanto Gamer's Core nesse jogo bosta, cara. Puta que pariu. Parabéns, cara. Se juntar os Legos e mais o Gears Pop, eu tenho certeza que você tem um tumor no testículo direito. Jurassic World. Dropou. Alien Isolation. Não terminou. Shame on you. Um dos melhores games que eu joguei na geração passada. Little Acre. 1000G. Marca as Guides. The Gardens Between. 1000G. Marca as Guides. Fractory Minds. Marca as Guides. Dead by Daylight. Joguinho popular. Ai, criançada. Rec 1. Rec 1, pra quem não sabe, é gratuito. Dá pra fazer 700G sem pagar nada. Recomendo. Amazing Spider-Man 2, 750. Eu tenho esse game. Ai, eu fiz 770 em 0 horas, 0 minutos, 0 segundos. Não marcou o tempo, desgraça. Se demora, só abriu. É, quer dizer. Ai, ai, Microsoft. Fica difícil, né? É, meus amigos. Não adianta comprar Activision se você não faz o básico, né? Ai, tudo bugado. Tem mais Lego ali. Pô, vários Acanel Gel. Dessa forma, eu decreto o fim do quadro precocemente do canal, né, cara? Infelizmente, não tem condição de fazer essa porra com um sistema tão bugado e tão precário assim, que não consegue memorizar. Isso porque eu tô comparando com um cara que tem 200. Imagina se eu for comparar com um cara que tem 1 milhão. É impossível. É impossível. Eu não carrega. Eu não vou mais clicar. Ah. Eu não vou mais clicar no jogo. Eu só vou rolar pra baixo, porque acho que se eu clicar, entrar no jogo e sair, dá merda, né? Onde eu tava? Bom, Spider-Man 750, Cinemora 0, Dragon Ball Xenoverse 640, The Witcher 800, tá bom, né? Acho que não jogou as DLCs, né? Não sei. Arcanite 935, se eu também dropei, muito coletável. Ark Survival Evolved, macetinho, que eu tô ligado. Heaven and the Ocean, tô ligado também que tem macetinho. Prehistoric Dude, Language of Love, aqui foi a trinquinha da Ratalaika, né? Acho que esse Language of Love é da East Asia, se eu não me engano. Monster Hunter, dropou. Harry Replay. Deu uma dropada, vai. É que esse Harry Replay dá trabalho pra caramba pra fazer as conquistas, né? FIFA 17 635, Antem, dropou. Medalha de Honra Airborne. O último grande medalha de honra, dropou. Esse Just Ignore Dan. Eu não sei pronunciar. Da Ratalaika, não joguei ainda. Distrant. Que é uma novelinha da Ratalaika. Esse tá na minha fila aqui, 1000G. Deep Space Rush. Um dos games mais fáceis de 1000G da Ratalaika. Ori, dropou. Battletoad 750, tá bom demais. One Night Stand. Eu acho que eu já joguei esse game da Ratalaika também, 1000G. Super Box Land. Esse tá na minha fila, não joguei ainda. Norte. Aí já... Craco. Cachimbinho de craque, hein? Jogou o Norte. Jogou o Jump Step Step. Echoes of the Fae. Puta merda. Aqui foi... Esse dia foi longo, esse dia aqui, hein? Esse dia você... Meu amigo. Esse dia você sofreu, hein, cara? Olha a sequência que tu pegou aqui. Toma cuidado com essa porra, hein? Toma cuidado. Efisema. Você pode nunca ter fumado um cigarro na sua vida. Mas se você pegar uma trinca dessa aqui no mesmo dia... Efisema pulmonar na hora. Camel. Ele fez uma conquista de zero. Deve ter morrido, sei lá. Call of Duty Black Ops. 545. Tá dando 1700 o Black Ops. Eu não sabia que tava dando tanto ponto. Decay The Mare. E o Corgan. Corgan! É um game gratuito, estilo Diablo, que é maravilhoso. Pode baixar, jogue. Se ficar puto, não reclama. Corgan! Isso é maravilhoso. One Leaves! Eu acho que o One Leaves... Eu já falei desse game algumas vezes aqui. É aquele game que o cara fez pra parar de fumar numa campanha. Quando eu fiz os 1000G desse game, eu já falei, vou falar de novo. Eu fiquei com vontade de atochar o maço de cigarro inteiro na minha boca. Vou começar a fumar pra morrer de câncer. É um jogo horroroso. Don't Starve. Esse tem macetico, eu tô ligado. Survive Mars. Faltou as DLCs. O Far Cry 5 fez 42%. Não é meu Far Cry predileto. Então, não vou reclamar. Assassin's Creed Rogue. 310. Meio que... Meio que dropou, não dropou. NBA, né? Uma conquista, né? Aquela conquista acidental. Faça uma cesta. Caralho, me fudir. Pipocou na tela, você já viu que deu merda, né? Banjo Kazoo e Banjo Toei. Não jogou. Foxy Nand 1000G. Isso é obrigatório. Fórmula 1 2018. 340. Podia ter feito um pouquinho mais. O Capcom beatin' up. Completou. Parabéns. Acesso... Deny. Ah, né? 1000G. Blind Man também. 1000G. Novelinha. Degawood. Aqui é 3 da Rata Laika, né? 4. Full Blast também. Grizzland. Esse aqui... Esse aqui é... É zoado. Goon Crazy. Pra mim, um dos melhores games da Rata Laika é esse Goon Crazy. Gostei muito. Heroes Trials e Iron Snoot. Esse Iron Snoot aqui é... Tenebroso. Life is Strange. Metagal. Mega Man. Ow. Milo's Quest. Pra mim. Esse Milo's Quest eu gostei também. Pra mim, um dos melhores da Rata Laika. Bem legalzinho. Monopoly Plus. Fez os mil. Parabéns. Red Bull. É... 1000G. Bom. Red Death. Esse da East Asia. 1000G. Bom. Ridge. Remastered. 1000G. Aí. Rememoriated. Nossa. Eu lembro desses jogos horríveis. Me dá vontade de comer cocô, velho. SNK. Tem aquele macetinho, né? Eu não fiz ainda. Storm Boy. Super fácil. Super Wicked Mode. Esse é um game que... Acho que o cara fez pra ele mesmo, cara. Não dá pra entender. Dá ratalaca também. Muito ruim. Syrup. And the Ultimate Switch. Nove linha. 15 minutos. 1000G. Tacoma. 1000G. The Park. 1000G. Wondersong. Pena que tiraram no Game Pass. Que é um 1000Gzinho tranquilo. Without Escape. Que eu usei o guia do Fiorio Gamer. Muito bom o guia do Fiorio Gamer. Recomendo o canal aí. Eu conheci... Acho que eu conheci o canal do Fiorio Gamer. Num guia de platina desse Without Escape, né? Aí eu platinei esse game, acho que três vezes no PlayStation. E recentemente, como eu tô retornando ao Xbox, eu tive que jogar essa bosta de novo. Eu tive que pegar o guia do Fiorio de novo. Aí tem aqui o Crash and Boys, Street Challenge, Double Dragon, Double Dragon 2, Double Dragon 3, Renegade, River City Ransom e Super Dodgeball. Ele fez exatamente o que eu fiz, cara. Fez o básico, 50%. Mas eu pretendo voltar nesses games aqui, nessas coletâneas... Coletâneas não. Nesses relançamentos desses clássicos pra tentar fazer mais algumas coisas aí nesses games. Eles relançaram esses jogos antigos aqui. O que eu mais joguei na minha vida foi o Double Dragon 2, que eu tinha o cartucho do Nintendinho, cara. Eu nunca zerei esse game. A terceira fase que tinha que pular com o boneco, tinha que apertar o soco e o... O soco e o chute ao mesmo tempo pra pular, era uma desgraça. Difícil pra porra. É, cara. O tempo que eu quebrava o controle do meu DynaVision 3 Radical. Tekken 6. 4 conquistas, dropou. Golf with your friends. 670, até que tá bom. Trax, The Trial Set Game. Ó, saiu update pra esse Trax aí, tá dando mais 500, ó. Eu sei que os 1000G base deles são fáceis, né. Resident Evil 2, dropou, cara. 9 conquistas. Não tem vergonha não, cara. Ficou com medo, né. Você e seu chinelo. A perninha inchada. Deadpool, esse eu dropei também, não posso falar. Eu só zerei ele no 360, mas a versão do... Do Xbox One, eu dropei, mas eu pretendo voltar. Jetpack Refueled, isso fez só 10G. Dropou, Tekken 7 fez os 100%. Deve ter aproveitado aqueles fins de semana gratuitos, fala a verdade, né. Nanko Bandai. Far Cry Classic, 170 de 400. Esse aqui eu não joguei ainda, cara. Eu joguei o Far Cry 1 no PC há muitos anos atrás, quando eu não tinha pra console, mas o Far Cry Classic do 360 eu ainda não joguei. Resident Evil, dropou. Revelations, dropou. Pro Evolution Soccer 2019, 100%. Batman inimigo dentro. Olha o Robin, olha o Robin. Isso aí é uma bichona louca. Eu quero saber quem é o responsável por colocar o título desse jogo. O pessoal da tradução é do Google Translator? Que porra é essa, cara? Enemy Within seria o quê na tradução? É, o inimigo interior. Não é o inimigo dentro. Inimigo dentro seria, seria Enemy Inside, né. Ah, porra, parece título de filme pornô, cara. O inimigo dentro, que porra é essa? The Enemy Within. O inimigo interior. Melhor, né? O inimigo dentro. Caralho, não teve ninguém pra checar essa porra, não? Solta aí o inimigo dentro mesmo. Caralho. Porra. Devil May Cry 5, dropou. Metal Slug X, cara, dropou. Que isso? Porra. Vou nem clicar que vai dar merda. Far Cry 3, 100%. Porra, esse eu não tive saco pra fazer as co-op. Far Cry 4, 100%. Esse eu não fiz a DLC do Vale dos Yetis. Mortal Kombat X, 180, dropou. Batman Return to Arkham, 645. Faltou aqueles desafios, né? Os Challengers. Acho que ele não zerou o game no difícil também. Castlevania. Champony. Dropou. Lego Worlds, dropou. Borderlands, dropou. The Walking Dead Mission, ele fez 1000G, né? Porra, também se dropasse essa porra. Um tapa na cara e uma espadada no cu. A Canel Gel, King of the Monsters. Esse aqui é muito difícil. Esse eu também, acho que eu fiz essa faixa aí também. O Super Side Kicks, esse eu completei. É meio chatinho. Shock Troopers, completei também. Esse é o 2, né? Eu acho o Shock Troopers 1 melhor que o 2 nesses... relançamentos da A Canel Gel aqui. How about Fatal Fury 2, 480? O Fatal Fury 2, 740? E o Samurai Shodown 2, 900? O 5 fez 1000? O 1 fez 1000? Metal Slug não é o seu forte, né? Que isso, cara? É só olhar os meus vídeos aí que eu dou as dicas aí pra... Completar. Mas tem que ter um pouquinho de habilidade. Metal Slug realmente... Ele demanda um pouquinho de habilidade. Olha que eu não tenho habilidade pra jogar Cuphead, mas Metal Slug... Eu cresci jogando essa porra, né? Eu só não completei o 4 e o 5 do A Canel Gel. E acho que o 6, que são... Botaram umas conquistas efadonhas. Mas do 1 ao 3, eu completei todos. King of Fighters, 98 e 99. Não completou. Crackdown, né? Ele fez aquela conquistinha de chegar na cidade, sei lá... E dropou, que viu que o game é uma merda. Desde o primeiro, esse jogo é uma merda. Tom Clancy, The Division 1. Dropou. A Canel Gel, Street Hoop. Esse jogo é muito legal, cara. Ele lembra muito o NBA Jam. Esse eu fiz 100% dá um trabalhinho, mas... Porra, é o jogo que eu... Um dos meus A Canel Gel prediletos. Spin Master e Waku Waku 7. Dropou a porra toda, né? O Zacanel Gel não teve saco, né? The Witcher 3, a versão Game of the Year. Ou a edição Complete Edition. Desbloqueou duas conquistas e dropou. Fight Night, dropou. Friday, The 13th. Ou Sexta-feira 13, The Game, dropou. Jump Force, dropou. E Yoku's Island também. Deu uma... Uma... Uma dropada de leve ali. Eu também odiei esse jogo. Darksiders, dropou. Dropou, que isso. Esse jogo é bom, cara. Metal Slug X pra PC. Fez a mesma coisa que fez o de Xbox, né? Não conseguiu completar. O Doom de 2016, dropou. Também não gosto desse jogo. Killer Instinct, dropou. Esse eu acho muito bom, cara. Esse Killer Instinct exclusivo do Xbox. Pra mim é um grande game de luta. Que foi meio que... Passou batido, né? Mas eu acho muito bom. Void Bastards. Esse joguinho é muito legal, cara. Acho que eu fiz os 500 nele. É bem legalzinho. O Prey. Esse Prey eu já não curti muito. Também, ó. Dropou. Fez uma, dropou. Resident Evil 5, dropou. Lego Batman 2, dropou. Gears Judgment. Fez 23 conquistas, mas só fez 260. É o pior Gears of War. Disparado. Borderlands, The Prequels. Depressed Sequel. Uma conquista, dropou. Metro Exodus, dropou. Wolfenstein 2, dropou. Shadow of the Tomb Raider. Fez 50%. Ele tá bom. Just Cause 4. Esse eu dropei também. Não posso falar nada. Marvel vs. Capcom Infinity. Dropou. MXGP 3. Dropou, né? Vamos botar aí que dropou. 3 conquistas. Super City Fight, dropou. Doritos, dropou. MotoGP 17, dropou. Dropou. Far Cry Primal, 100%. Tomb Raider, definitivo. 470. Zerou, mas acho que não pegou os coletáveis. Defez aquelas online horríveis que tem o game, né? UFC 3, dropou. Dante's Inferno, dropou. Assassin's Creed Syndicate, dropou. Black Ops 3, dropou. Sonic CD, dropou. Cheio de verruga na banda aí, cara. Puta merda. Revelations, dropou. Flambou. Flambar. Flambê. Mortal Kombat 9. Black Ops 2, também. Sniper Elite 3, não aguentou. Ninja Gaiden 3, ali também não suportou. Far Cry 4, terminou, mas terminou meia bomba. Batman City, também não... É a média ali também, né? DBX, Dragon Ball Xenoverse, dor 360, 460. Tá bom. Watch Dogs, dropou. Brotherhood, zerou, mas cagou. Acho que esse Brotherhood tinha aqui um monte de online, né? Negócio podre. PES 2017, dropou. Kinect Adventures, dropou. PES 2016. Tá bom, 425, vai. Call of Duty Ghosts, dropou. Rise of the Tomb Raider. É, 50%. Teve umas DLCs ali, cagou. 50 Cent, dropou. Pô, esse jogo é legalzinho, vai. É tipo... É legalzinho. Jogo de tiro em terceira pessoa é legalzinho. UFC, da THQ, esse é bom, hein? Só que ele dropou. Fez uma conquista. Deve ter tomado a bica do Anderson Silva e dropou. A Maze Spider-Man 2, dor 360. 230 de mil. Dragon Ball Z, UT. Que porra de Dragon Ball é esse, cara? Ultimate... É, Ultimate tem caixa, né? Dropou. Ultimate em Marvel vs. Capcom 3, dropou. Assassin's Creed 4. Black Flag, né? Zerou. Tá com 50%. Tem o meu... Tem o selo... Curirin de campeão. Assassin's Creed 3. É... Faltou um pouco ali, né? Pra chegar nos 50. Batman Arkham Asylum Game of the Year. Ele não tem a manha de completar, né? Ele só termina a campanha na dificuldade normal ou easy. E abandona o jogo. Pô, jogaço, cara. Esse eu completei. Essa versão Game of the Year eu completei. Eu completei esse jogo quatro vezes no 360. Quer dizer, 360 e PC, né? Eu fiz 1000G na versão normal, na versão Game of the Year no 360. E fiz 1000G na versão normal e na versão Game of the Year do PC. Eu adoro esse jogo, cara. PES 2015, dropou. Resident Evil 5, zerou. Ficou meia bomba ali. 435, não quis pegar os coletáveis. Faltou, né? Da... Mate o fulano com o sniper a 1km de distância. Jogando capoeira com a Shiva. Sei lá. Aquelas conquistas drúxulas, né? Call of Duty Advanced Warfare, 495. De 2000, né? Ficou bem abaixo. Naruto Storm e Dragon Ball Z Battle of Z. Caraca, eu nem lembrava desse Dragon Ball aqui, hein? É do 360. Acho que eu não joguei esse. Então esse foi o Carlos Jr. Mesmo com os bugs da Xbox Live, consegui fazer. Carlos Jr. Será que vai carregar a sua maravilhosa foto pra nós zoarmos com a sua cara? Ou vai ficar o seu avatar aí? Dando soquinhos na parede. Carlos Jr. Parabéns. Completou alguns games, dropou alguns games. Tá na média. 295 de Gamerscore. Uma boa pontuação. Dropou vários a Canel Gel ali, né? 230.245. É uma pena que a sua foto não carregou, mas eu vou dar zoom aqui nas suas perninhas, ó. As perninhas inchadas. Ai, que menino bonito. No meio do mato. Chinelinho branco. Aquele chinelinho da criança brasileira, do Seninha, né? A pancita. Eu tô ligado. Tô nessa situação também, cara. Tô, tá foda. É que eu já tô num nível... Se você tá, assim, com 200 mil, eu com 1 milhão e 700, eu já tô com a pancita maior, com a chinelinha ali. Eu já tô andando sem chinelo de meia. No meio do mato. Com o cabelo todo fodido. É foda, né? Ceroulas, enfim. Então é isso. José Carlos Júnior. Gamertag Carlos Júnior 16. Parabéns aí por todos os games completos. E toma vergonha na cara e vai jogar os que estão incompletos. Sua Gamertag te condena. Eu tenho que botar aqui numa cola, mano. Que eu esqueço o nome do quadro. Pra tu ver o nível da demência da minha mente. Eu esqueço o nome do meu próprio quadro. Daqui a pouco eu vou esquecer o meu nome. Quem eu sou? O meu nome é... Abner. Abner. Eu sou o Abner. D.K. Hã? Carlos Júnior. Você foi o terceiro escolhido. 16. Já temos mais dois episódios aí. O Abner foi o 2. Carlos Júnior foi o 3. Sua Gamertag te condena. Toda hora que eu olhar pro lado, você sabe que eu tô... Eu tô olhando a minha cola porque eu esqueço completamente o nome do quadro. Já já eu viro o... Como é que é o nome do ator, cara? Eu vou me transformar no... Anthony Hopkins daquele filme Meu Pai. Eu vou ligar o Xbox, mas na verdade eu tô no Playstation. Ainda eu vou falar das Gamertag, mas é ID. E quando eu me der conta, eu tô no Nintendo Switch e tô jogando Zeebo. Por favor, ar que foi a carga pro Globo. Eu soube o flotheiro insane. Abertura